Fala rapaziada, beleza? Conforme prometido, eu tô devendo pra vocês o teste do Molinete Crossfire 4000X da Daiwa, tá? Então fiz esses testes e já vou dar um spoiler, o teste de drag surpreendeu e muito, então vale a pena você ficar aí e assistir, tá? Mas antes disso, se inscreva no canal, curta os vídeos, é só no sininho pra você ter notificações, isso me ajuda a continuar produzindo conteúdo pra vocês, beleza? Então, sem mais delongas, vamos para os testes, começando com o teste de peso do equipamento. Balança zerada e esse Molinete bateu 399 gramas, rapaziada. Surpreendente na minha opinião, porque o indicado pela Daiwa são 420 gramas desse Molinete tamanho 4000, bateu 399, então foi bem abaixo do que é informado, Isso é uma coisa boa, né? Quanto mais leve o equipamento, melhor pra você que vai utilizar, tá? Então 399 gramas com Molinete desse tamanho, eu acho que tá aceitável, ainda mais comparado com o que era descrito, foi bem abaixo, então tá totalmente aceitável. Agora vamos fazer o teste de capacidade de linha, rapaziada. Eu vou abastecer esse Molinete com linha 035, monofilamento, tá? O indicado é que vai caber 190 metros de monofilamento 035, tá? Então vamos lá, estamos passando de 100, é isso aí, rapaziada. Estamos batendo 191,5. Então vamos lá, rapaziada. No contador, 191,5 mais 2,30 que tava numa outra vara com outro Molinete, você tem aí 193,8. Então 193,8 totalmente dentro, 3,80 metros acima da capacidade informada é 035, então tá totalmente dentro, uma sominha normal, perfeito. Teste de capacidade de linha, bate, confere com o que a Daiwa informa pra gente, tá? Agora vem o teste mais legal, rapaziada, que me surpreendeu muito, que é o teste de drag desse Molinete. E como no review que tá aqui, o review completo desses Molinetes, eu não sabia ir no drag, fui buscar essa informação, liguei pro Nani, o Nani informou, conseguiu buscar essa informação, quando a Daiwa passou, Nani, muito obrigado, meu irmão. Fui informado que o tamanho 4 mil teria 6 quilos de drag, tá? Ele teria 6 quilos de drag no tamanho 4 mil, então agora eu testei, né? Quantos quilos daria, mas me surpreendeu muito, rapaziada, dá uma olhadinha no que aconteceu. Balança zerada, vamos lá, 1 quilo, 1,5 quilo, 2 quilos, 200, 300, 2,5 quilos. Vamos ir pra 3 quilos, lembrando que é informado que são 6 quilos de drag, rapaziada. 3,5 quilos, estamos indo agora pra 4 quilos de drag, 4,5 quilos, é isso aí, rapaziada. Vamos pra 5 quilos agora, 5,5 quilos, vamos pra 6 quilos, passou, rapaziada. 7 quilos, 8,3 quilos, rapaziada. Em 8 quilos e 300 a balança cede de maneira progressiva, então passou 2 quilos e 300 no informado. Eu posso afirmar pra vocês que esse molhete da minha mão, Crossfire X4000, no teste de drag máximo, bateu 8 quilos e 300. O teste máximo de drag é muita coisa, tá? Passa 2 quilos e 300, passa significativamente muito do que é informado pela Dayo, então supera aí muito as expectativas aí em questão do drag máximo desse equipamento, muito bacana. E o que eu falo é legal porque é um equipamento extremamente acessível, é um custo-benefício muito bom pra você que gosta de molhete ou pra você que sua pesca de molhete acaba sendo um material muito interessante, tá? E você encontra esse equipamento e outros na loja de uma pesca, é só falar com o Luiz. A loja virtual tá aqui embaixo, você vai ter esse equipamento entregue com velocidade e com fiabilidade, porque esse vendedor realmente eu recomendo. Beleza, rapaziada, então? Esses foram os três testes realizados com molhete Crossfire X, tamanho 4000 agora. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijo a todos e até as pescarias! Beijo a todos e até as pescarias!